E aí galera, Felipe aqui com mais um brinquedo novo Uma Rossi 4,5mm, beleza? Usando uma munição rifle bem simples A gente tem um alvo de metal É aquele alvo ali Ela é bem simples, tá? É uma das mais básicas que tu pode ter Eu comprei ela na promoção por incríveis 350 reais Então, como é que ele funciona, tá? Você vai atirando Você vai levantando aqui, certo? Beleza Aí depois que você atirou Você atira aqui em cima Nessa hora Todos os alvos caem, certo? Então, isso aqui é um alvo de metal Ele é feito, inclusive, para armas Até calibre 22 Arma de fogo mesmo, tá? Então Ó, é de metal O negócio é bem feito Comprei no Mercado Livre Esse cara aqui Eu não lembro exatamente O valor que eu paguei Mas não foi muito caro Eu comprei numa liquidação E eu nunca vi isso Em nenhum morto do garoto Para vender E ele foi Tá Beleza 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 Beleza